Oi gente, hoje eu vou contar isso, eu vou fazer aqui a história sobre o gigante Golias e Davi. Aqui tinha os filisteus, aqui estava os filisteus com Golias, ele estava com a espada e o Davi ele estava com uma pedra e ele tacou na testa de Golias e bateu bem na testa de Golias e então ele desmaiou e Davi pegou a espada de Golias e cortou bem ao meio do pescoço dele e só sobrou o resto do corpo dele. Então os filisteus saíram correndo, já que ele dava conta de derrotar um gigante, imagina eles então. E assim foi a história de Davi e Golias. Gente, deixe muito like neste vídeo com Davi e Golias.